Olá pessoal, seja bem-vindo ao seu canal Tudo Organo no Interior, pessoal, como você viu algum vídeo aí nós lá colhendo melancia, aqueles melãozinhos amarelos e do pequenininho, tá frio, tá gelado, aí pegamos a melancia e resolvemos ir embora, a estrada não vem, esse aqui não é um jack, esse aqui é o meu defumado, meu defumadinho que é pretinho, mas eu quero mostrar pra vocês pessoal, uma dica muito importante pra você ter o seu carro, corrente, sempre tem um par de correntes no seu carro, não saia de jeito nenhum o carro, tudo quanto é jeito, coloquei uma corrente lá, eu acredito que andei uns 2km de ram, um carro de reto, porque daí o peso do motor cá em cima do pneu se torna uma atração, e aí o carro conseguiu sair, vai dar ela pra você ver como é que ficou a belezura dele, ficou bonito, bonito ficou não? Beleza pessoal, vou fazer outro prato pra ver como é que tá a maravilha dele, se não parece que tá mais limpo, aí ó, beleza, isso aqui pessoal, muito importante isso aqui ó, tenha sempre ó, um jogo de corrente no seu carro, ah mas eu moro na cidade grande, mas uma hora que você for pro interior, esse jogo de corrente, esse jogo de corrente vai valer muito a pena pra você, pegar estrada de chão, alguma coisa assim, vale muito a pena você ter um jogo de corrente, é simples, um prazer, ou você já compra a ponta, que é barato, mas alguém é prazer também, E agora vamos agora nessa rodonvinha aqui, essa maravilha que você tá vendo aqui ó, aquele carro tá assustado, aqui vai pra onde? Ferrobal, aqui eu vou pegar aqui pra rodonvinha que você vai pra Ferrobal, ô meu rei, pesado, ô menino, e se você pegar esse trecho aqui pessoal, tá uma buarama, mas agora ele tá cortinho, tá uma buarama, tá a situação que você tá vendo aí, Ferrobal, barro quase não tem, frio, frio, tá um frio, agora é o que? Quatro e meia? Quatro horas, quatro horas, aí sai o que? Nove horas? Ah, nós sai umas dez horas, dez horas, saindo dez horas, chegamos ali às quase dez e meia, cá tem uma melancinha já chovendo, e nós tá até agora, andando de ré, andei mais de dois pontos de ré, né, com o carro, deixa eu lembrar um detalhe também, antes de nós ir, tem um senhor lá no seu nome dele, conheci-lhe hoje, ele falou assim, vocês vão, nós vamos buscar a melancia, aí ele falou, rapaz, mas a melancia ali é dez reais, não compensa não, ele vai lá, vai lá, nós sai dez, melancia, o outro tá dando de graça, a melancia, nós traz umas dez, ele falou, mas não compensa, aí nós foi, a boca de praga do homem, que aqui não é um lesado, só pode ser um lesado, a chuva, 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 chuva e barro, quatro horas, que será mais de quatro horas da tarde, agora que a gente chegou aqui na rodovia, vai pegar assim, que brilhou o arame, pra nós ir embora, eu só tô com essa roupa, com esse sapato, tá um frio, não põe uma fome tão grande, ainda bem que a gente tava comendo melão ali dentro, se não, um casco e tudo, pessoal, um vídeo público pra vocês, espero que tenha gostado, se gostou, compartilha aí, deixe seu comentário, então vou pra você, mais um pouco de beleza, que nós ganhamos o nosso interior, hoje foi a aventura de hoje aqui com o marinho,